Olá estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e o tema da nossa aula de hoje é anúncio publicitário. Isso mesmo, anúncio publicitário é a propaganda. Vamos então seguir com o nosso material teórico? Bem, anúncio publicitário. O anúncio publicitário, ele pretende convencer o leitor sobre algo. Isso é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia que está sendo vinculada pelos meios de comunicação. Geralmente, eles apresentam um título escrito em letras maiores com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. E pode ser encontrado onde, então? Em jornais, revistas, televisão e também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua. Até em ônibus ou no metrô. Atualmente, encontramos em todos os lugares e é muito comum assistindo TV, vídeo, filme e, de repente, há uma interrupção. É uma propaganda. Com uma imagem, um texto, com o objetivo de influenciar, de levar ao consumo daquele produto. E esse tipo de gênero, ele também tem duas características muito especiais, que é o convencimento do consumidor e algumas ferramentas discursivas. Então, vamos lá. No primeiro, o convencimento. É para a compra de um produto e de serviço. É para que você adquira esse produto. As ferramentas, os publicitários, né? Eles, os responsáveis que produzem esses anúncios, eles utilizam de imagem e até mesmo de uma linguagem simples, com humor, justamente para que seja atrativos, não é isso? Pois é. O que é importante a gente perceber, que existem características do anúncio publicitário. E aqui nós relacionamos algumas, para que a gente possa analisar. Ele é de caráter comercial. Sim, caráter comercial é a divulgação do produto. É a relação de venda e compra. Também é uma linguagem verbal e não verbal. Apresenta a imagem e pode apresentar frases. Tem uma linguagem simples e são textos curtos, não é mesmo? E apresenta também textos persuasivos e atrativos. O que é que nós podemos entender de textos persuasivos? Bem, é de acordo com a função, com as funções da linguagem. Os anúncios publicitários são textos que apresentam a função de convencer os receptores da mensagem. Ou seja, os consumidores. Eles utilizam desse recurso para reafirmar que você realmente precisa adquirir aquele produto. Apresenta humor, ironia e criatividade. Os verbos no modo imperativo. Muito importante falar sobre o modo imperativo, que é responsável, né? Para fazer com que você faça, realize a ação. Expressa o que quer que ele faça. Por exemplo, quando eu digo, compre, compre, faça, não é mesmo? Então, todos esses verbos, eles também trabalham nessa construção de te convencer. E que você faça algo que está sendo dito ali. Tem figuras e vícios de linguagem. Vício de linguagem são expressões utilizadas na nossa oralidade, né? Aproxima da linguagem informal. uso de cores, imagens e fotografias. Todos esses são recursos para atrair a nossa atenção. E notem também que nesse tipo de texto, o intuito é de chamar a atenção do consumidor, não é mesmo? Foi o que nós acabamos de observar. E apresenta os verbos no imperativo. Ah, sim. Aqui nós temos um exemplo claro. Olha lá. O modo verbal que oferece ordem, ó. Compre, veja, analise. Quem não lembra, né? Dessa propaganda. Compre, batom, compre, batom, né? Isso mesmo. Então, esses são os recursos utilizados. E tem uma estrutura. Isso. A estrutura de como fazer um anúncio publicitário. Bem, nós temos o título, não é? O título, ele compõe de pequenas frases, bastante atrativas, com o objetivo de chamar a sua atenção. Então, olha lá. Aqui nós temos uma figura, né? Que já nos dá água na boca, porque nós estamos vendo um chocolate. E aí, olha a frase. Novo chocolate asteca. Mais delicioso. Então, o título, ele é representado, né? Por um discurso criativo, atraente, tendo em vista a finalidade do gênero em questão. Olha lá, ó. Novo chocolate. Mais delicioso. Perceberam? Pois é. E a imagem? Ah, a imagem diz tudo, não é mesmo? Ó, esta é a parte fundamental, né? Ela é de muita importância. Muitas vezes, nos sentimos atraídos pela imagem. Olha só, observem essa, né? Nós temos o interesse de conhecer a partir do momento que a gente viu aquela imagem. E é importante também nós falarmos agora sobre o corpo do texto. Isso. No corpo do texto, aparece, né? Nós temos aqui a presença dos adjetivos. E também os verbos no imperativo, até vocativos e imagem. É nesta parte que desenvolve a mensagem propriamente dita. Tem a identificação do produto, né? E muitas vezes, ó, ele é apresentado de maneira breve, numa linguagem clara, simples, né? Utiliza muitas vezes da linguagem informal, que se aproxima muito do público-alvo. Então, assim, no corpo do texto, é que tende aí a nos convencer de que a gente deve consumir esse produto. Vejamos o exemplo do corpo de texto. Experimente o novo e delicioso chocolate asteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Observem, aqui no corpo de texto, nós temos o emprego do adjetivo, novo e delicioso, justamente como um recurso para influenciar. E temos também a identificação do produto ou marca. Bem, essa identificação do produto ou marca, elas funcionam como uma assinatura do anunciante. Podendo também aparecer aqui o slogan, isto é, aquela frase, né, que vem sem ou com o verbo, mas que procura caracterizar o produto. A frase, né, é de efeito. É assim que é chamado os slogans. São criações justamente para que você memorize e lembre do produto com facilidade. Por exemplo, quem não se recorda das havaianas, as legítimas, realmente ficam registrados na nossa mente essas frases de efeito. Outro detalhe também é o contato, que são essas informações, né, da empresa que comercializa o produto. Vem com o número de telefone, serviço do consumidor, o e-mail, página da internet, das redes sociais. E toda essa informação geralmente vem no verso do produto, né, caso você precise entrar em contato. E agora é a hora do vamos praticar. Isso, vamos analisar aqui dois anúncios. E aí vamos observar, né, quais são os aspectos aí que constituíram esses dois anúncios. Olha, observem o primeiro. Não ponha os medicamentos no volante. Já o próximo é de um creme dental, né, sorriso, deixe de lado aquele sorrisinho amarelo. Bem, o que a gente pode entender do primeiro? Não ponha. Primeiro a gente percebe o recurso utilizado, né, dos verbos do imperativo. Não ponha, deixe, que funciona justamente com esse recurso de fazer com que você faça de acordo, né, faça o que está sendo alertado aqui. O primeiro é um alerta realmente, ó, é que você não deve tomar um medicamento e dirigir, não é mesmo? Até faz uma brincadeira de colocar um carro sobre a medicação justamente pra você entender esse sentido, que você não deve tomar uma medicação antes de dirigir. O próximo, ó, deixe de lado aquele sorrisinho amarelo. Esse sorrisinho amarelo, ele remete no sentido de um sorriso sem graça, sem brilho, né? Então, se você quer melhorar, né, a sua aparência, mostrar que o seu sorriso realmente tem brilho, né, pra que você possa consumir esse produto, então, essa pasta dental. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Vale lembrar que é muito importante, né, a gente que é consumidor, que estamos aí em contato direto com vários anúncios publicitários, fazer uma reflexão antes de consumir o produto, né, antes de comprar, se realmente você precisa ou não, se há necessidade, né, naquele momento de você comprar, tá? Ter um senso crítico aí, né, então os anúncios eles vão utilizar, vão tentar te influenciar, convencer o tempo todo. Mas é válido a gente ter essa reflexão. E agora, né, é com vocês, é hora de acessar a nossa plataforma SmetGV, aponte a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube, SmetGV. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.